Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o 7x, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje a gente teve uma nova tela de carregamento, tá rapaziada? Então pra quem viu o meu vídeo de mais cedo, provavelmente já sabe quem são esses jogadores. Pra você que ainda não sabe, esses jogadores são Tarabit. Nossa, vai ser massa demais jogar com ele. Saudade quando ele jogava na Premiere. Neymarzinho de atacante. Esse aqui é 86-90 de defesa, se eu não me engano é o Paulo Torres, grande ídolo lá do Dorotô. Será que a gente consegue tirar ele lá? Mas é isso, o evento então vai começar nessa sexta-feira. Pra você que não viu o vídeo mais cedo, recomendo que você veja pra entrar em mais detalhes. Mas vai ser um evento de duas semanas. Então a gente vai ter time 1 e também o time 2. Hoje a gente teve uma outra novidade em relação ao evento. Que vai rolar tipo uns tokens nesse evento. Eu só vou passar a informação pra vocês. Eu ainda não sei como vai funcionar. Mas a gente vai ter tokens fora os tokens do Swaps. Pra poder trocar. Então aqui ó, dois tokens dá um pack de 50k. Três tokens dá um pack de 10 jogadores 81 a 89. Cinco tokens um pack teammate. Oito tokens um pack do Ginter, do Winter World Cards. E doze tokens uma carta do Daka. Ou quinze tokens um pack de 10x85+. Não sei se esses tokens vão ser distribuídos por login diário, por DMEs ou por desafios. Eu acho que se for por desafio vai ficar muito amontoado junto com o Swaps, né? Fica muita correria. Então eu acho que vai ser por login diário. Mas isso a gente vai ter que confirmar amanhã na sexta-feira. Hoje tivemos dois DMEs, tá rapaziada? Grandes Confrontes e o POTM da Bundesliga. Lembrando que o POTM da Premiere deve chegar amanhã. Os Grandes Confrontes, pra mim é um DME que todos vocês devem fazer, tá? Vai te dar um mega pacote. E é um DME que se eu fosse vocês eu guardaria os packs pra abrir amanhã. A gente tem aqui Olympiax versus Paratinx, que vai te dar um prime pequeno. Temos Ajax versus PSV, um variado pequeno. Temos Bayern de Munique versus Dortmund, um raro pequeno variado. E temos Liverpool versus Manchester United, que vai te dar um prime elétrico. Tá na tela pra vocês aí o primeiro DME, onde vocês vão prestar de um jogador da Liga da Grécia. Clubes no mínimo 3, da mesma Liga no máximo 4, classificação geral e a Química 70. Vai sair ali no máximo 6 mil coins em todas as plataformas. Trazendo pra vocês aí a mais em conta do momento agora de Ajax versus PSV. Vocês vão precisar de um jogador de um desses dois times. Ligas no máximo 3, do mesmo clube no máximo 3, raros no mínimo 2, classificação geral 72, a Química 75. 6.500 ali mais ou menos em todas as plataformas. Mais um pra vocês aí, Bayern de Munique versus Borussia, rapaziada. Vocês vão precisar de dois do Borussia ou do Bayern, ou um de cada um. Da mesma nacionalidade no máximo 3, nacionalidades no mínimo 5, raros no mínimo 2, classificação geral 74, a Química 80. Essa é a mais em conta entre 8 e 10 mil coins em todas as plataformas. E a última aqui, Liverpool versus Manchester United. Vocês vão precisar de um do Liverpool, um do United, da Premier League no mínimo 4, raros no mínimo 2, classificação geral 76, a Química 85, 10 mil coins em todas as plataformas, tá? Eu não vou abrir o meu hoje porque afinal de contas eu vou deixar pra abrir amanhã. Tivemos então o Potem do Dave, são 3 elencos, tá rapaziada? A gente tem o Tactical Emulation que dá um pack eletro de jogadores, o Bundesliga um Prime eletro e o Top Formula um raro pequeno. O primeiro DME Tactical Emulation tá na tela aí pra vocês. Vocês vão precisar de um do Bayern, um e-forma, classificação geral 84, a Química 75, 38 mil coins PS4, 39 Xbox e 40 no PC. Temos Bundesliga na tela aí pra vocês agora com um jogador da Bundesliga, classificação geral 85, a Química 70, 62 mil coins PS4 e Xbox 65 no PC. E a última Top Form na tela pra vocês que é uma classificação geral 86 com o e-forma, 110 mil coins PS4 e Xbox 121 no PC. Vamos dar uma olhada aqui então agora na cartinha do Dave, que tá saindo ali mais ou menos 210 mil coins. Ele é diferente em relação ao do Hulli Breaker o quê? Ele tem mais velocidade, menos chute, menos defesa. A Hulli Breaker é negociável, tá custando 140 mil coins e essa carta aqui tem um a mais de defesa, tem menos chute, mas tem bem mais velocidade. Então pra mim, essa carta Hulli Breaker já é muito boa, mas essa carta POTM também é muito boa, tá rapaziada? Porque é um cara que tem já 97 de velocidade, então você pode focar em melhorar só a defesa e o físico dele. De especialidades ele tem o Flair, que é o Dribble, é um jogador que é 4 skill, 4 perna ruim, ele é esquerdo, ele é alto no ataque e baixa na defesa. Pode ser que baixa pra defesa atrapalhe um pouquinho? Pode ser, mas muita gente usa, então o bicho deve ser embrasado demais. Velocidade dele é espetacular, parte chute até ok. O passe curto dele é muito bom, a parte de agilidade dele é muito boa, só a frieza dele aqui que é 78. A gente tem a parte defensiva dele que é ok, só a cabeçada que é 68 físico, é legal. Pra esse cara utilizar o Sentinela, porque ele vai com 89 de defesa e 85 de físico, fica muito bom. Caso você fale, cara, eu não quero fazer esse, eu quero utilizar o Hulli Breaker, ok também utilizar o Hulli Breaker, mano. Não tem erro, tá? Aqui no Hulli Breaker você usa o âncora, aí ele vai correr 96, defesa 86 e o físico 86. Aí vocês vão falar, pô, é muito melhor comprar Hulli Breaker. Pra mim, o outro, pelo pequeno valor a mais, né, ali mais ou menos 60 mil coins, é um valor que compensa sim de se fazer, porque vocês vão ver que o outro, ele vai ter 1 a mais de velocidade, vai ter 3 a mais de defesa e 3 a mais de físico. Então é bem mais completo, baseado nos números que tem. Aí vocês vão falar, isso aqui tem mais chute. Até que tem, mas chute pra lateral, pelo menos eu não uso lateral pra chutar. Então é só se você usar pra apoiar demais. Mas assim, se couber no seu time você gostar dessa carta aqui, na minha opinião, é uma carta que vale a pena sim de se fazer. Como hoje a gente não teve outros DMs além desse, o mercado deve começar a dar uma dependurada, né? Olha lá, caiu de 71 pra 68. Eu acho que o mercado deve cair um pouquinho mais, né, no decorrer aí do dia. Talvez não tanto, porque afinal de contas não teve aquele DMezão mesmo, né, pra poder manter. E aí amanhã a gente espera o evento. Se por acaso tiver um DMezão muito legal já no começo, o mercado fica estável, talvez pode ser que suba alguma coisinha. E depois disso, comece a rypar mais, né, com os outros DMez chegando. Se não chegar nada de agradável amanhã em relação a DMez, aí o mercado vai cair pra caramba. Aí é uma excelente janela de compra, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho